O Tribunal Regional do Trabalho propôs o cancelamento das demissões realizadas pela Embraer e a adoção de um lay-off como alternativa para preservar os postos de trabalho. Foi durante uma audiência de conciliação entre a empresa e o Sindicato dos Metalúrgicos nesta terça-feira. O lay-off seria para os 502 funcionários dispensados pela fabricante no início do mês. Por meio de nota, a Embraer informou que apresentou durante a audiência a proposta de extensão do plano de saúde do Vale Alimentação até junho do ano que vem. E reforçou a preferência de recontratação conforme a retomada do mercado. A gente falou ontem aqui no Bande Cidade da retomada das perícias médicas presenciais das agências do INSS na região. Hoje, ao vivo, a gente esclarece mais detalhes sobre esse acontecimento. Quem está conosco é o gerente executivo do INSS, o Marco Moraes, que gentilmente nos atende. Marco, obrigado, boa tarde para você. Todas as agências já estão realizando perícias. Como é que está acontecendo isso na região? Boa tarde, Nicolini. Boa tarde a todos. Aqui na nossa região, na região do Vale do Paraíba, as agências que estão realizando perícias médicas são as agências de Guaratinguetá, Taubaté e São José dos Campos. Todas elas já estão realizando as perícias médicas agendadas normalmente. Agora, as pessoas já tinham que ter agendado antes. Para agendar agora, a fila está muito grande. Como é que está acontecendo isso? Não, a fila não está grande, Nicolini. As pessoas estão conseguindo agendar para a data bem próxima. Então, claro que agora que é uma retomada, isso vai ter um período para se estabilizar. Mas, no momento, a agenda médica ocorre com um período bastante curto. As pessoas podem agendar pelo 135? Ele está funcionando normalmente agora, já que ele teve problema nesse período de pandemia, Marco? Perfeito. Ele teve, sim, em alguns momentos, até por sobrecarga, até em razão de necessidade de remarcação de várias perícias. Mas, ele está, sim, funcionando normalmente. As pessoas podem ligar no 135, não somente para fazer o seu agendamento ou reagendamento, conforme o caso. Mas, para tirar dúvida de qualquer tipo de informação do INSS. Até porque o INSS está fazendo apenas os atendimentos agendados. Nesse retorno às atividades. É claro que houve um represamento dos atendimentos. Vocês acreditam que em quanto tempo vocês consigam acabar com essa fila nas perícias e retomar todas as atividades, normalmente, aqui na região metropolitana? Perfeito. É difícil de afirmar uma data específica, porque é um volume grande de segurados que procuram o serviço de perícia médica. Obviamente que, nesse período em que não houve atendimento, o INSS fez muitas antecipações de benefício de auxílio-doença, no valor de um salário mínimo. Então, muitas pessoas acabam que não vão nem marcar a sua perícia médica, porque já receberam esse valor. Porém, a gente precisa aguardar essa semana, talvez a próxima, para ter um panorama melhor em termos de quantidade que será demandada ao INSS nos próximos dias. Queria agradecer ao Marcos Moraes, que é gerente executivo do INSS, que gentilmente nos atendeu. Até uma próxima oportunidade, Marcos. Obrigado, boa tarde. Sempre à disposição por aqui. Muito obrigado. Vamos agora ao vivo com imagens de São José dos Campos. Aí a rodovia Carvalho Pinto, São José, tem 23 graus. O Bande Cidade volta já, agora 1h06.